A gente vê que a gente faz diferença. Eu entendo que a gente tá aqui pra trabalhar, então, independente de ser estagiário, funcionário, o que que for, a gente tá aqui pra fazer a diferença. E pra isso que eu tava aqui no IFES. Meu nome é Terezinha Xepa, eu sou natural de Santa Tereza, mas moro em Colatina já tem uns seis anos, mais ou menos. Foi quando começou a minha história com o IFES, que foi a minha escolha e foi a melhor escolha. Aqui no IFES, quando eu comecei a estudar, eu tive algumas dificuldades com transporte, até a questão financeira mesmo, só que o IFES me acolheu muito, assim, muito tranquilamente. A assistência social foi, assim, importantíssima na minha trajetória, no início da minha trajetória no IFES. Foi realmente uma família pra mim. Tive o auxílio que pôde me ajudar a me manter aqui em Colatina. Além disso, no segundo ano de faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar aqui no IFES. Então, a minha trajetória no IFES é um pouco além de somente o curso superior. Trabalhei na comunicação social. Ali eu tive a oportunidade de fazer imensas coisas aqui dentro. Eu fui mestre de cerimônias. Eu tive a oportunidade, como estagiária aqui dentro também, de participar de vários eventos. Eu sempre quis ser mais, aprender mais. Sempre tive muita vontade, muita boa vontade, e o IFES trouxe a oportunidade que eu precisava. Eu vim, assim, sem saber de nada, sabe? E aí, aqui, eu fui descobrindo algumas coisas. Coisas tão óbvias. Só agregou, com certeza. E me trouxe orientação pra vida, assim. Orientação, acho que é essa a palavra. Me deu um norte, assim, pra eu seguir minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.